Uh, não, não, olha o velho no beat, ay, ay, girl Jack temos energia, ela se joga pra minha Fala damn beat, conta no azote misturando linha Jack temos energia, ela se joga pra minha Fala damn beat, conta no azote misturando linha Jack temos energia, ela se joga pra minha Fala damn beat, conta no azote misturando linha Jack temos energia, ela se joga pra minha Fala damn beat, conta no azote misturando linha Eu e ela é corda bamba, ela me chamou pra trama Quem cola na minha gomba, sempre bagunça a minha cama Eu vou te instalar na minha conta bancária Conta essa menina, faça um pavô de idade Essas barreirinha que tô na minha cola Coloca com os manos que beijam o meu sangue Dizem que é fácil chegar onde eu cheguei Quero viver como rei, quero viver como rei Dizem que é fácil conquistar o que eu conquistei Quero viver como rei, quero viver como rei Jack temos energia, ela se joga pra minha Fala damn beat, conta no azote misturando linha Jack temos energia, ela se joga pra minha Fala damn beat, conta no azote misturando linha Jack temos energia, ela se joga pra minha Fala damn beat, conta no azote misturando linha Jack temos energia, ela se joga pra minha Fala damn beat, conta no azote misturando linha Pra que entrar no treto se eu posso entrar no post Pra que entrar no treto se eu posso entrar no post Pra que entrar no treto se eu posso entrar no post Pra que entrar no treto se eu posso entrar no post Pra que entrar no treto se eu posso entrar no post Oh, 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 oh